Eu costumo dizer que dieta começa no supermercado, mas ela passa aqui pela cozinha. Hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas e dar dicas básicas de como melhorar a qualidade dos alimentos que você prepara. Para cozinhar, eu sempre acho melhor adicionar o mínimo de óleo possível, só aquele pouquinho, para não grudar na panela. Usa um pincelzinho desse, que ajuda muito a diminuir a quantidade de gordura que você adiciona na hora de cozinhar. Prefira comer suas gorduras dos alimentos, das castanhas, sementes, do abacate, do coco, ao invés de consumir muita gordura vinda de óleos adicionados só para cozinhar. Para altas temperaturas, o óleo de coco e a manteiga são os mais indicados. Por quê? Eles têm um ponto de saturação alto, são gorduras saturadas. Isso significa... não, é ponto de saturação. Eles têm gordura saturada e por isso o ponto de fumaça é alto, o que significa que eles aguentam altas temperaturas de cozimento. Eu uso a manteiga aqui porque ela não tem lactose, eu sou intolerante, e o ponto de fumaça dela é ainda mais alto, ela aguenta ainda mais calor. O azeite de oliva e o óleo de abacate também são opções para cozinhar, mas não podem ser para fritar. A temperatura não pode ser muito alta, mas pode ser para assar, para refogar. Não precisa ter medo, o azeite de oliva não vai estragar se você esquentar. E para cozinhar pode ser o azeite de oliva virgem, não precisa ser o extra virgem. Quando você for comprar azeite de oliva ou o óleo de abacate, compre em garrafas de vidro escura. Isso conserva a qualidade dos óleos. E não economize, não escolha pelo preço. Esse é o tipo de coisa que vale a pena investir na qualidade. E talvez você já tenha ouvido falar mal do óleo de coco, que ele é uma gordura saturada, que não faz bem para a saúde. Bem, a minha opinião é, o óleo de coco vem de um dos alimentos mais maravilhosos da natureza, que é o coco. Ele é simplesmente a gordura isolada do coco. Seja bem crítico com os posicionamentos de entidades oficiais contra ele. A produção do coco não é de monocultura. Não é interesse das grandes indústrias vender o óleo de coco e falar mal do óleo de soja, de milho, de canola, da margarina, da gordura vegetal. São essas as gorduras que as grandes indústrias alimentícias querem vender. No vídeo sobre gorduras eu falei um pouquinho sobre cada tipo de gordura e comentei sobre o TCM, que tem no óleo de coco. Que pode ser interessante como uma boa fonte de energia para o exercício. Mas hoje aqui a gente está falando de cozinha. Confere o outro vídeo lá. Eu espero que você coloque em prática essas dicas para você ter uma rotina cada vez mais saudável.